Chegou a hora de fazer o sorteio pra quem vai levar aí a torneira Black da Tigra. Isso mesmo. Pega aqui, Ricardo, pra mim, por favor, mais uma vez. Senhor Ricardo, por favor, James, rapidinho. Rapidinho. Vamos lá pro computador, Mário. Vem pro computador, vem pro computador. Vamos pro computador, quem vai levar. Muito obrigada a todos que participaram. Valendo! Muito bem! Olha aí a Sony, final 7794, tá levando essa torneira. Amanhã você ainda tá aqui pra buscar a sua torneira, tá bom? Obrigada, Sony. Obrigada a todo mundo que participou com a gente hoje. Beijo! Tchau! Até amanhã.